A água milagrosa do túmulo de Maria Gilda. Faleceu em Santa Leopoldina, Espírito Santo, a menina Maria Gilda, quando estava sendo banhada em uma bacia pela avó, Maria Zelinda Avancini. Maria Gilda nasceu em 4 de setembro de 1922 e faleceu em 19 de janeiro de 1923, com apenas quatro meses. Era filha do farmacêutico Silvestre Ferreira e de Lúcia Reisen. Foi sepultado no cemitério do Campo Santo. A tristeza foi imensa pela criança morta de forma tão estúpida. Construíram um mausoléu, onde a cruz está sob uma armação de concreto. A parte interna é oca e concretada. Um dia, há cem anos, o coveiro da época percebeu que havia água brotando do túmulo. Esta água nunca desapareceu, mesmo nas épocas de estiagem. Geólogos já analisaram o túmulo que jorra água e não chegaram à conclusão nenhuma. Desde então, pessoas visitam avidamente o túmulo da menina, em busca de cura de diversas enfermidades. A água, segundo os visitantes, é milagrosa. Contam que os que estiveram no funeral viram quando a mãe da menina desolada jogou uma bacia com água no túmulo. Já houveram curas de câncer, dores crônicas, doenças as mais variadas. Arromarias caravanas, em busca da água milagrosa. Informam os mais velhos moradores da cidade que a avó da criança, Dona Maria, foi a mulher mais caridosa que o município tivera, e que seu sepultamento foi o mais concorrido dos já realizados na cidade. E vocês, já visitaram o túmulo da menina Maria Gilda? Acreditam na água milagrosa? Se gostou, inscreva-se no canal, fique com Deus, e meu muito obrigado!